Tchau, tchau 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 Boa, boa, boa Vamos lá Tem que conectar aqui, viu Tem que conectar É, vai flopar assim Vai só entregar centezão E ponto final, quer ver Olha só É É Ele considerou como um grande ganho Mas, né Poderia ser melhor, né Rapaziada Voltando pro nosso 600 ali de banca Ok Sem problemas Volta pra 50 centavos aqui Ou apareceu 3 ou mais Eu vou colocar uma betzinha de 10 Rapaziada Vou pra cima, tá Vou em busca do meu forras O mais rápido possível Antes que o jogo comece A dar aquela segurada padrão Do ratzinha rapaziada, eu vou em busca do meu Forza aqui com essa betezinha de 10, bora, Rabbit bora dar aquela lapadazinha pra gente aqui jogar aquele bônusinho brabo pra gente poder sair com resultado positivo dessa brincadeira aqui, hein, rapaziada eu vou em busca do nosso Forza, legal aqui, viu, ó, vai girando, vai rodando boa, 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 vamos conectar, cara bora representar pra aí, boa 130, aí, voltando praticamente pra nossa banca inicial, né inicial não, pro nosso lucro que a gente tava de 600 né, mudou muita coisa não, rapaziada mas ok, bora aqui, bora, vamos continuar com a nossa ideia aqui, opa mandou um grão de ganhozinho de 13 o bom de casa nova é isso, tá, rapaziada é resultado rapidinho, cara, ele sai jogando muita conexão boa rápido, aqui apareceu 3 ou mais, mas como teve conexão a gente não sobe a bete, tá, só sobe a bete se não tiver conexão nenhuma, tá e vamos lá, cara, bora, bora, bora opa, mais 6,75 coisa linda, boa mais um realzinho de conexão, maravilha bora aqui, bora dar liquidada hein, rapaziada, vamos ver se o bichão representa mais uma vez aqui pra gente, eu espero que sim, viu ó lá, ó, vai girando, vai rodando boa, boa, boa bora que bora conectou, beleza vamos lá, rapaziada, tem que aparecer 3 ou mais aqui na tela pra poder fazer aquele force legal, viu ó, bora ver se o bichão representa aqui pra gente, viu ó, apareceu 2, beleza vamos lá, ó rapaz, opa, já fala que ele tem escondido os ovinhos aí né, achei que o coelhão ia já tá fugindo aqui mas não, beleza, né, o que importa é que ele jogou ó, 30 girosinhos vamos lá, tá, rapaziada já um bônusinho bravo pra gente com essa betzinha de 10 aí um bônus bom, cara é a única coisa que eu preciso é um bônus bom então a conectada dá aquela força opa, opa, opa olha o bônusinho, rapaziada vamos, rabbit, rabbit, rabbit faz teu nome nesse bônus, meu parceiro vamos boa, conectou, já chegou conectando tá, rapaziada, mandou conta 70 já pra nossa conta maravilhoso, tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso tá, rapaziadinha vamos ver, vamos ver se o bichão conecta mais alguma coisinha aqui pra gente tem que conectar, cara tem que conectar mais aqui, rapaziada olha, passou direto, cara não pode flopar esse bônus não, meu parceiro você tem que representar muito nesse bônus aqui, cara você tem que dar aquela lapadazinha braba pra gente nesse bônus, viu bora lá vamos, uma lapadazinha de leve assim gostosinha boa, 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 boa melhorou vamos pra 200 já fomos pra 700 de banca maravilha, tá, rapaziada maravilha, maravilha, maravilha já deu aquele upzinho legal aqui na brincadeira, né saímos daqueles 600 que a gente tava preso neles, né, rapaziada opa, girou sem querer e mandou 165 ele girou sem querer e mandou 165, rapaziada eu ia parar pra baixar a beta deu o giro e mandou conexão que isso, meu parceiro nem queria, tá eu nem queria, tá, rapaziada mas vamos lá vamos continuar com a nossa ideia aqui vamos ver se o bichão representa tá, ó, vamos lá bora, bora, bora rapaziada, vamos ver se ele conecta mais alguma coisinha aqui pra gente vamos continuar com a nossa estratégiazinha aqui que tá fazendo a boa, cara essa estratégia tá braba demais e, ó, com os wields também funcionou, tá, rapaziada com dois wields e um ovinho ou três wields a gente testou ali foi funcionou top tá, então assim a ideia de vocês realmente tava certa o pessoal comentou bastante aí que tava funcionando dessa forma também e tá aí, cara é legal, cara isso, essa interação de vocês eu gosto, cara comenta a estratégia que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos que eu vou tá fazendo aqui, tá, rapaziadinha mas vamos lá vamos ver se a gente chega no nosso um casão de banca que é a nossa meta será que dá, rapaziada espero que sim espero que o jogo não dê aquela seguradazinha safadônica ui, apareceu três e eu pulei sem querer, cara opa, aí, ó tem que mandar logo um grande ganho depois pô, cara beleza, né fazer o que, né, rapaziada fazer este o que, né, minha rapaziadinha mas vamos lá bora continuar aqui com a nossa ideia pô, se pular, rapaziada nem adianta subir a bet depois, tá porque a probabilidade de não funcionar é mais alta, tá pode só ser que funcione pode só ser que sim mas eu prefiro não subir a bet, tá mas vamos lá vamos continuar com a mesma ideia bora que bora dá liquidade vamos ver se o bichão representa aqui pra gente viu, rapaziada vamos lá, ó boa conecto dois centavinhos beleza tem que aparecer três ou mais aqui na tela viu, rapaziada vamos lá vai vestir esse um casão aí vamos, rabbit bora fazer essa boa pra gente né ó lá, apareceu dois é, rapaziada tem que aparecer os três ou mais ó, apareceu três aqui ó, três dois e um yield então a gente sobe, né dois e um yieldzinho a gente sobe trinta giruzinhos aqui bora aqui bora dar liquidade vamos ver se o bichão representa aqui pra gente tá, rapaziada vamos ver se ele dá aquela lapadazinha soltou mais um bonuzinho tá olha aí estratégiazinha representando cara bora vamos lá, cara vamos ver se o bichão representa aqui pra gente tá boa olha, não conectou cara pô, precisava só de cento e trinta reais aí, cara cento e trintazinho ali bonitinho a gente fechava um casão brabo, tá, rapaziada mas vamos lá o conector beleza mandou onze e vinte e cinco pra conta maravilhoso tá, rapaziada vamos lá bora, bora, bora tem que conectar mais aqui, cara só mais umas conexõezinhas leves aí pra gente poder ficar feliz nessa brincadeira, né rapaziada pô né só mais algumas conexões opa boa é isso mais uma conexãozinha aqui ó, quarenta e vinte e cinco pra conta coisa linda tá, rapaziada tamo quase batendo nosso um casão, cara quase um casão de banca já na brincadeira vamos lá não foi o melhor bônus não, né rapaziada mas ok acontece novecentos e dezenove falta pouco pra gente bater nossa metazinha vamos, rapaziada bora bora aqui bora da liquidar, cara eu confio opa seis e vinte e cinquenta bora eu confio, viu, rabbit eu confio, viu, rabbitzeira pra você fazer a boa pra gente aqui, viu ó vai girando vai rodando bora aqui, bora da liquidar vamos lá, cara opa apareceu eu vou colocar a benzinha de cinco que eu vou pra cima, rapaziada vamos pra fazer a boa agora, cara pra pegar nosso um casão de banca pra duplicar essa banca bora bora lá, rapaziada eu confio, viu conectou seis beleza tem que jogar um bonuzinho aqui ó, uma conexãozinha braba, galera uma conexãozinha da boa aqui pra gente vamos, rabbit se ele não soltar aqui ele não solta mais não, rapaziada tá com a cara que ele vai segurar e não vai querer, viu tá com a cara que ele vai segurar e não vai querer mandar mais nada pra gente que uou Deus do céu mandou mandou 315 super mega ganho pra gente perfeito fechamos um casão 1137 que é isso, rapaziada eu achei que ele não ia entregar mais nada aqui, tá batemos nossa meta e passamos dela, rapaziada é isso é desse jeitinho aqui que eu gosto, tá, rapaziada ó, parei tá, como eu sempre falo pra vocês lucrou, mete o pé tá ótimo, cara 600 de lucro 637 de lucro aqui na brincadeira top, top, top e é isso, rapaziadinha top demais, cara a casa nova fez a boa pra gente e é isso se vocês gostam do vídeo logo eu não tô jogando telegrama, whatsapp no fixado fui